O meu nome é Mara Helena Salfel e eu sou médica veterinária do escritório regional da EMATER de Pelotas. A nossa dica técnica de hoje é sobre pastagem perene de verão. Todos os anos, no final da primavera e no início do outono, nós temos relatos de produtores que têm dificuldade de alimentação para os seus animais. E ainda muitos produtores que continuam fazendo pastagem anuais, ano a ano, gastando tempo, gastando dinheiro, gastando semente e nós podemos mudar isso. Existem algumas variedades de pastagem que nós podemos perenizar, como é o caso do tífto, do gig, do curumi, do próprio azevem. Do trevo. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o curumi. O curumi é uma pastagem, é uma variedade desenvolvida pela Embrapa, que se desenvolveu muito bem aqui na nossa região e que tem dado excelentes resultados. As vacas têm uma predileção por essa pastagem. E eu já vi vaca deixando de comer numa pastagem de tífto, de gigas, e segui adiante para ir até o curumi. Ela é palatável, a vaca gosta e ela gosta muito de comer. Ela abaixa a cabeça e não para de comer. E essa é a época adequada para a gente fazer a nossa plantação. Vocês podem adquirir essas mudas ou vocês podem fazer essas mudas. Uma muda, uma cana do curumi, ela normalmente tem 10, 12 nós. Vocês podem pegar material descartável, tipo copos descartável, ou fazer uns copinhos de jornais, encher de um substrato bom, botar uma terra preta com um pouco de areia, um pouco de esterco que vocês tenham na propriedade, mistura bem essa terra, preenche esses copos e corta em cada nozinho do curumi. Vocês enterram essa planta nos copos e vocês vão vê-la se desenvolver. Em torno de 15 a 20 dias a planta já desenvolve e vocês podem, então, mudar esse curumi para dentro das pastagens. É claro que um hectare de curumi precisa ir 10, 15 mil mudas. Mas nós não precisamos começar com um hectare. Eu quero desaviar vocês a começar com um décimo de hectare. Plantem essas mudas, façam essas mudas, transfiram ela para essa área aí de um décimo de hectare e a partir dali façam outras mudas e comecem a reproduzir. Eu tenho certeza que se vocês fizerem isso e tiverem cada um de vocês no mínimo um hectare de curumi, vocês vão perceber que pastagem de qualidade nós temos à disposição. E futuramente dá para vocês ampliarem isso, dá para irrigar. Então, eu coloco à disposição os escritórios da Emater, nos procurem, que nós daremos as orientações para vocês, inclusive conseguindo mudas. Essa foi a nossa dica técnica de hoje. Tchau. 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 Tchau.